E aí E aí E aí E aí e a casa né Opa o ar e voou e cadê ele cadê eu vou pegar um item aqui E aí 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 é a é que ele perde papel tá a gente eu tô pegando cheio E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!